Sábado, fim de semana, e a sala de José Casimiro, um paz de lei, Universidade da Paz, com a iniciativa Nibifura, onde realiza o Seminário Nacional com a Língua Portuguesa, a Valorão da Rua, com o tema específico, a importância da exploração da língua portuguesa como ferramenta de transformação da educação científica, onde assai conhecimento na capacidade intelectual estudante siranien. Vice-reitor Assunto do Conselho Científico, Hermínia dos Santos Ximenez ATT, Seminário Nacional Né, Haré Balei, Básico, Ensino Superior, Nebea Provaona e a Parlamento Nacional, no atividade Nebea Explora, Língua Portuguesa e Educação Científico. Eu sou orador externo, eu sou orador interno. Eu sou orador externo, eu sou orador, eu sou representante do Ministério do Ensino Superior, eu sou orador, eu sou professor, eu sou convidado, eu sou portugal, eu sou orador externo, eu sou orador interno, eu sou orador interno, eu sou doutor siranien. Eu sou linguu portuguesa, eu sou muito bem, eu sou linguu português, eu sou o professor, eu sou maté nossa experiência, eu sou uma experiência, eu sou explora língua português, eu sou estudante siranien e a Universidade da Paz. Também eu sou o Instituto de Ensino Superior, Nebea Provaona e o Ministério do Ensino Superior, Eu sou vice-diretor do Conselho Científico, e hoje eu sou vice-diretor do Conselho Científico. Eu sou vice-diretor do Conselho Científico, e hoje eu sou vice-diretor do Conselho Científico em debate científico em língua portuguesa. O tópico é mais diferente, e tenho o objetivo de explorar a língua portuguesa, também a língua portuguesa, mas esse é o meu tema, eu quero falar, e explorar a língua portuguesa para a educação científica. Irafat Inhanessa, orador Avelino Guterres Correia, apresenta o tema principal, Conabá, o papel da língua portuguesa como meio vital de comunicação na informação e pesquisa acadêmica da estudante Sira. Da língua portuguesa, porque durante a colunção portuguesa somos obrigados a utilizar a língua portuguesa nas escolas, principalmente no ensino primário até secundário. Não digo aqui a universidade, porque naqueles tempos nós não temos institutos superiores que educam, de qualquer forma, os nossos timorenses, excepto os nossos referentes padres, que no futuro ou no passado foram frequentar estudos de filosofia e teologia em Macau e em Portugal. A língua de Timor, a língua de Timor, a língua de Português, a língua de Camões, permanece por causa de quê? Primeiro, por causa da luta pela nossa libertação, em três frentes, Frente Armada, Frente Diplomática e Frente Transnistã. Durante este período usamos a língua portuguesa para lutar contra a ocupação humanitária. Além de não, estudante Felipe de Araújo sente orgulho ou atividade não, também eleva estudantes de cirurgia e conhecimento e a língua portuguesa. Durante o seminário, o seminário, o seminário primeiro e o professor, a língua de seminares, a língua de matemática, a língua de dia. O seminário eleva estudantes de cirurgia e conhecimento, a língua de ensino, a língua de ensino, a língua de Tiago, a língua de ensino, a língua de pesquisa e a língua de ensino. Para os estudantes, os estudantes precisam aprender o português, mas o português é oficial e deve ir para o Timor-Leste. E no Seminário Nacional NEE participam os estudantes da Faculdade NEM Macanesan, Faculdade Agrícola, Engenharia, Ciências Sociais e Humanas, Direito, Saúde Pública e Economia.